Me chamaram pra gravar com o Roberto Carlos, já tinha gravado com muita gente Simonal, Vanusa, Rondivon, Montanibar Olha só o time pesado, hein? Maia, Alcione, me chamaram pra gravar com o Roberto Carlos Pô, essa história aí é sensacional, pô Aí, o engraçado é que todo mundo vai gravar com o Roberto Carlos Todo mundo vai de branco e azul, né? É, tem um lance desse aí, se eu não te perguntar, tem um lance dessa... É, quando me chamaram eu tava no centro da cidade com a calça vermelha, cara Aí eu falei, pô, eu morava na Vila Voque Aí eu falei, meu Deus do céu, eu saí de Botafogo, tem que ir pro centro Vou pegar um ônibus até Vila Voque E se não tiver calça branca em casa? Não, eu vou encarar, eu vou com essa calça mesmo Cheguei lá, tinha uns oito vocalistas assim, né? Todo mundo de branco e azul e eu de vermelho Meu Deus, me ajuda, meu pai Eu tô sentindo, se tudo der certo, vai dar merda E daqui a pouquinho veio o rei, né? Muito atencioso, muito carinhoso com todo mundo Ó, muito obrigado por ter vindo aqui um prazer Poxa, nossa, que tarde, mas chegou perto de mim Ele disse, obrigado, hein? Obrigado, obrigado Olhou pra cá Olhou Vai ganhar meu dinheirinho e tudo assim Nossa Senhora Foi Nossa Senhora É mesmo? Legal, pô Vai vir Nossa Senhora de calça vermelha Inédito Nunca ninguém vai ganhar Mas ele chegou a falar alguma coisa? Não, ele só olhou Ele só não deu aquele abraço que ele deu em todo mundo Obrigado por ter vindo, tudo bem Falei, moleque, calma, abraço, amor Estamos juntos, vamos embora Vamos nessa Caraca, meu irmão Mas depois gravei outras coisas com ele também Graças a Deus Isso aí não foi Pô, que maneiro, hein? Mas nas outras eu já fui de branco Aí E aí